Os trabalhadores da função pública deixam de estar sujeitos a redução salarial e despedimento em caso de reestruturação. É o novo regime de valorização profissional, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e que anula a anterior lei do Governo de Passos Coelho. Revogamos o anterior regime da requalificação da administração pública, que teve mais do que evidências de que não resultava nos seus propósitos, que devia de ser colocar, reiniciar funções aos trabalhadores que estavam nessas circunstâncias, em requalificação, e também não cumpriu os seus propósitos em termos de formação profissional para que, no fundo, era a requalificação, precisamente para reiniciar funções nos serviços públicos. Portanto, falhou em todos os aspectos, além de que, nas suas características essenciais de regime, implicava uma redução remuneratória, implicava redução de direitos, implicava no limite a cessação de contratos de trabalho. O novo regime implica um período máximo de três meses de formação e só será aplicado quando houver necessidade de reestruturar serviços da administração pública. Com isso, vamos ao encontro das necessidades da administração pública, promovendo uma mobilidade mais ágil, respeitando direitos dos trabalhadores, respeitando porque não há redução absoluta e é respeitada a carreira e a categoria das pessoas. Este Governo não conta em ter quaisquer processos de reestruturação. Agora, é preciso ter regras para, quando isso acontecer, os trabalhadores saibam, precisamente, quais são os direitos e os deveres que têm associados a essa contingência. O diploma, que é fruto das negociações com sindicatos e trabalhadores, terá agora de ser aprovado pela Assembleia da República para entrar em vigor. O Governo aprovou ainda uma resolução que viabiliza a instalação do parque eólico ao Largo de Viena do Castelo, assegurando a ligação à rede elétrica pública até 18 de dezembro.